A Rádio Montalegre dá voz às gentes, às terras, no Vozes do Povo. E a principal atividade económica da altura, de Vilar de Perdizes, também muito resultado da proximidade com Espanha, era o contrabando. Sem dúvida. Portanto, era uma dinâmica incrível que aquela aldeia tinha, tipo, a comparar com Montalegre, por exemplo. Era extraordinário, era extraordinário. Para mim foi uma coisa nova, não estava habituada. E todos os dias, ou quase todos os dias, me surpreendia, ao chegar à escola, por exemplo, encontrar situações de contrabando, que a princípio não me diziam muito que eu não percebia de que se tratava, mas que de facto me fui apercebendo. E então era encontrar burros carregados, presos no muro da escola, era encontrar guardas de arma em punho, enfim, a tentar guardar, digamos, o contrabando que estava ali, era ver os contrabandistas a sair cada um do seu canto, a ver como é que podiam, enfim, falcadroar a guarda. De 15 em 15 dias, este programa apresenta as freguesias do Conselho de Montalegre, numa reportagem com autarcas e população. Eu não pensava que isto tivesse a dimensão que tem tido, nem o alcance que chegou, nem a procura que tem tido cada vez, dos anos mais, agenda curiosa em vir cá. Todas as edições são aquilo que é possível fazer, e fundamentalmente uma repetição daquilo que é efetivamente o Congresso. Uma festa cultural, uma festa da aldeia, uma festa concilia. Vozes do Povo Sábados do meio-dia a uma da tarde, repete o domingo 18 às 9 da manhã. Este programa tem o apoio da Câmara Municipal de Montalegre.